Bom, ele já conquistou dois campeonatos paulistas e dois brasileiros com a camisa do Corinthians, que é o adversário do esporte de hoje, logo mais. Rei Driguinho, como gosta de ser chamado, ou Rodriguinho. Hoje, contra o esporte, o técnico Fábio Carilli resolveu jogar com o time misto, é verdade, mas a gente conversou com o Rodriguinho para lembrar algumas pinturas do jogador. Atenção, súditos! Aí vem o rei, Rei Driguinho. O apelido, não é à toa. Foi no fundo, a bola vai passando, a batida! Como todo bom rei gosta de uma decoração trabalhada na arte, o Esporte Espetacular escolheu as mais belas pinturas que ele já fez com a camisa do Corinthians. Rodriguinho, já parou para pensar que a sua vida é uma verdadeira galeria de arte? Cara, eu fico muito feliz, né, de poder ter eternizado alguns anos na carreira aí. Tem algumas histórias para poder contar aí, né? Fizeram uma surpresa legal aí, estou curioso para ver. Vamos ver se lembra dessa primeira, então. Posso tirar aqui? Por favor. A mais recente da nossa coleção, da sua coleção, na verdade. Conta para a gente como é que foi essa daí. Saí do Fluminense, né, primeiro jogo do campeonato. Estava um a um o jogo, né, estava difícil a equipe dele se defendendo muito. Para o Emerson, chegou no fundo, fez o cruzamento, bateu para o Dom Rodriguinho. Gol! Você gosta de voleio, né? A gente já percebeu por aquele gol e o nosso próximo quadro é um voleio. Você lembra qual? Aí fica difícil, né, porque é uma coisa que eu treino bastante, né? Ali dentro da área, muitas vezes não tem tempo de dominar, então tem que tentar acertar ela de primeira. E é um recurso que a gente vai aprimorando aí para tentar fazer mais gols. Vocês estavam de laranja. Então é ponte. Aí! É, realmente, esse gol mudou minha história, minha trajetória aqui no Corinthians, né? Foi uma reviravolta, porque eu não vinha tendo tantas oportunidades e esse gol abriu um clarão de novas chances, né? Então, a partir daí eu comecei a ter mais oportunidades e por isso que é um gol que eu tenho muito carinho, porque mudou minha trajetória aqui no Corinthians. A sobra de bola para o Rodriguinho! Gol! Gol, Rodriguinho! Esse aqui foi eleito o gol mais bonito de uma competição. Ah, então deve ser desse ano? Desse ano. É, então eu já sei até qual é. Realmente, cara. Esse jogo aqui foi aquele que o Carilho mudou a formação, né? E você virou mais assim, ah, não temos o centro-avante e o Rodriguinho vai ser o nosso homem-gol. Foi um jogo que te definiu para esse ano? Olha, foi um jogo complicado, porque era uma mudança de esquema, né? Eu estava meio receioso, porque eu nunca tinha jogado dessa forma. O Corinthians foi pacientemente girando a bola. Aí o Rodriguinho faz um corte e deixa dois palmeirenses no chão. Bate para o Vrado para matar o Jailson. O Corinthians abre o placar da arena. O Corinthians é Itaquera, Rodriguinho! Tive que me adaptar um pouco, principalmente jogar até mais de costa, né? Por ter os zagueiros ali pressionando. Mas foi um jogo que deu muito certo, né? E deu muito certo mesmo. O meia virou um homem-gol em evolução. Os números sobem a cada ano. Em 2017, o ano mais goleador da carreira, ele fez 11. A expectativa é superar. Se continuar assim... É a série Rodriguinho desmoralizando as pessoas no chão. Cara, então eu acho que eu já sei qual é. Essa aqui foi outra, né? Mineirão contra o Atlético. O Leonardo Silva estava meio atrasado na jogada. Ele não iria conseguir travar o meu chute de esquerda. Ele acabou passando e deu tempo também de olhar o Vitor e tirar a bola dele. A bola sobrou no pé de quem sabe o que fazer com ela. Rodriguinho levanta a torcida do Corinthians. O meu livro está acabando, hein, velho? Eu não sei qual vai. Você não sabe qual está aqui? Se você me der uma dica, eu posso... O jogo que fechou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Contra o Sport, então? É, rapaz. Como é que você esquece desse gol, Rodriguinho? Verdade, verdade. Esse aqui foi um gol muito bonito. Essa imagem ficou muito bonita, né? Porque olhando daí parece que a bola iria longe. Parece que o perna de pau chutou longe. Bateu direto, goleço! Gol! O momento era de muita confiança. Dá para ver pelo chute, né? A vitória em cima do Sport, em 2017, garantiu o melhor primeiro turno da história do Brasileirão de pontos corridos. Invicto! Isso aqui é uma obra de surrealismo, então, do Corinthians. É, sim. Isso aí envolve muita coisa. Não é só o gol, né? Envolve toda uma história de um turno, de um campeonato. Hoje à tarde, o adversário é de novo o Sport. Dessa vez, na Ilha do Retiro. Assim como tivemos no ano passado, a gente pretende dar uma arrancada até a Copa aí. Esperamos que os nossos planos possam dar certo e a gente possa encerrar essa primeira parte com uma pontuação boa. Rodriguinho em ótima fase! E a partir de agora, né? A gente estava falando que o Rodriguinho tinha que entrar de coroa em campo. Agora tem que entrar com a coroa e o pincel, né? Imagina, cara. Essas coisas aí a gente não pode falar muito, não. Deixem para vocês falarem aí. Pode deixar que a gente fala, Rodriguinho. Enquanto isso, vai colecionando pinturas com a camisa do Corinthians. E aí E aí E aí E aí E aí E aí